Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. Hoje nós vamos contar uma história muito triste que aconteceu em Teresina na época da construção da Igreja de São Benedito. Isso ocorreu em meados do século XIX, entre os anos de 1862 e 1874, quando um jovem negro foi contratado para fazer as esculturas das portas da Igreja de São Benedito. Ele era muito competente, ele era muito capaz, mas cometeu um erro imperdoável em sua vida. Ele se apaixonou por uma mulher completamente proibida para as suas condições sociais, para os padrões daquela época. Essa é a história de Sebastião Mendes e nós vamos conhecer agora. Antes eu peço que você deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal. Vamos ao vídeo. As portas da Igreja de São Benedito em Teresina contam uma história triste sobre o passado da capital piauiense. foram entalhadas pelo artista negro Sebastião Mendes, que era capaz de reproduzir perfeitamente na madeira qualquer objeto ou fisionomia. Nosso artista cresceu nas ruas de Teresina vendendo obras de arte que ele mesmo produzia. Sebastião Mendes caiu nas graças do então presidente da província do Piauí, Raimundo de Castro e Silva, que o mandou estudar na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. O jovem teve o infortúnio de se apaixonar por uma mulher proibida. Ele quedou de amores pela jovem filha de um rico fazendeiro. A moça correspondeu aos seus afetos, mas o romance seria descoberto e os amantes amargamente punidos. A moça foi obrigada a casar com o filho de um barão do império e passou a residir em província distante. Perdido de amores, Sebastião Mendes decidiu acabar com a própria existência e o fez nas dependências da própria igreja, deixando por concluir a obra que lhe fora encomendada pela presidência da província. Aqui é a igreja de São Benedito, Alto da Moderação, é uma das igrejas mais bonitas de Teresina e que demorou mais tempo para ser construída, devido exatamente à dificuldade de solo e de material. Foi construída com recursos da presidência da província, da província do Piauí, cerca de dois contos de réis e mais dois contos de réis. Na época, por aí, foram despendidos esses valores. Quatro contos de réis ao todo. O restante do dinheiro foi de doações do pessoal da elite da época. Eram oficiais da Guarda Nacional, fazendeiros, comerciantes, pessoas que haviam chegado recentemente a Teresina provenientes de outros países, que são os famosos imigrantes, é isso? Por aí. Frey Serafim de Catanha foi o seu construtor. Essa estátua homenageia o construtor Frey Serafim de Catanha. Foi ele quem reuniu todos os esforços para tornar possível a construção da igreja de São Benedito. E recebe hoje essa homenagem da população de Teresina com uma estátua de frente para a avenida Frey Serafim, que leva o seu nome. Aqui no canal já temos um vídeo falando sobre ele. E eu vou deixar linkado para você nos comentários principais, a fim de que você tenha um pouco mais de informação sobre esta grande figura humana que foi o Frey Serafim de Catanha. Mas voltando à trágica história do construtor das portas da igreja de São Benedito, ou pelo menos da maioria delas. A passagem causou grande comoção em toda a sociedade terezinense da época, embora todos tivessem consciência de que se tratava de um amor realmente impossível. A história do escultor Sebastião Mendes foi resgatada no livro O Turco e o Cinzelador, de autoria do jornalista e escritor Enéas Barros. E se passa na segunda metade do século XIX em Teresina, capital do Piauí. E se passa na segunda metade do século XIX